Obrigada Senhor, promessas de cura, de transformação, de um novo tempo Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam Por onde o rio passar, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero viver na Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Existe um rio, Senhor Eu sei que há As águas do trono Águas que curam, que limpam Por onde Ele passar Passa por aqui Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Ele está neste lugar Ele está neste lugar Oh 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 Quero beber do Teu rio, Senhor Sacie a minha sede da mulher interior Eu quero fluir em Tuas lágrimas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és todas as minhas fases Estou em Ti, Senhor Eu sou o 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 Senhor